Bem, muito bom dia, muito bom dia, aqui Irani, direto de Garoupaba, com esta manhã linda, um amanhecer realmente fantástico aqui em Garoupaba, trazendo essas imagens para vocês curtirem um pouquinho, já clica aí e curte, porque é uma imagem realmente show de bola, o mar está tranquilo, não temos vento em Garoupaba, um dia realmente espetacular aqui em Garoupaba. Hoje vamos trazer muitas imagens para vocês, olhem só que visual simplesmente fantástico, essa é a nossa Garoupaba, Garoupaba sua linda. Grande abraço, desejo a cada um de vocês, aos seus familiares, um dia maravilhoso. Beijo no coração.